Sonhos, vamos lá, bora. Cadê? Sonhei... Sonhei que estava em um ponto de ônibus. Ponto de ônibus é situação de mudança de vida, né? Uma mudança de vida coletiva. Porque tem mudança de vida pessoal. Mas geralmente ponto de ônibus, rodoviária e aeroporto está ligado a momentos de mudança de vida. Quem está entendendo? Sonho! 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 Não, meu gatinho, ele é tão sabido. Sonho! Sonho! Então, ponto de ônibus significa ponto de mudança de vida. Com a mala de viagem preta, cheia. É, a mala de viagem já está falando, né? Mudança de vida. Agora, a mala preta, se ela for macabra, é maldição. Mas se ela não for macabra, é apenas uma mala preta. E eu estava com uma... Eu entrava uma... Eu esperava um homem que ia me buscar de carro. Então, não era ônibus, é carro. Mudança de destino. Ele apareceu na parada a pé e me conduzia para o seu carro. Então, você está esperando um homem, ele chegava na parada de ônibus a pé e te conduzia para o carro. Vamos ver se tem mais aqui. Tem o restante, não tem? Cadê? Hã? Cadê o restante do sonho? Para ser ping-pong tem que ser rápido, né? Mas esse foi o primeiro sonho. Cadê a parte 2? A parte 3? Aqui a parte 3 apareceu, mas a parte 2 não apareceu. Aí, onde vai? Aí, para. Vamos lá? Vamos. Ah, mas parece que eu salvei aqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Eu salvei aqui, ó. Parte 2. O carro era importado. Tipo Camaro. Bom, Camaro, né? Camaro amarelo. Olha, ela era laranja e era amarelo mesmo. Ah, 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 ah. É Camaro carro potente, destino potente. Hum, esse cara é solteiro. Olha, o carro era importado. Tipo Camaro. Era laranja. E eu entrava e ele me levava ao restaurante. Lá tinha uma pessoa próxima a ele. Deixa eu descer aqui bem devagarzinho e não desce muito. restaurante próximo a ele na mesa. E eu falava com a pessoa após isso em em o quê? Em outra parte do restaurante eu falava sobre a sorte e os números que podem ser apostados. Hum, bom. Então, jogo na loteria. Jogo na loteria, muito bom. Bem, ponto de ônibus, mudança de destino. Carro poderoso, carro bonito, forte, destino forte, poder e capacidade. restaurante, vida em termos de desfrute. Restaurante cheio de comida boa, tal, não é? É. E aí tem um amigo desse cara que levou você para o restaurante e lá você ficava falando dos números que poderiam ser apostados. É sorte. Então, o título é mudança de destino, capacidade, poder, Camaro e desfrute. Restaurante. E está ligado à sorte. Esse sonho é bom ou é ruim? Ele é ótimo. É, o fato da mala ser preta, se a mala fosse preta e o destaque fosse só a mala, a mala fosse pesada, a mala fosse macabra, então, seria maldição. Mas não é, é apenas uma mala preta. É como poderia ser uma mala amarela, azul, tal. E esse homem levando você é o destino, é a sua sorte, é o seu destino. O Camaro é poder, capacidade, destino também. Tá? E o restaurante é o desfruto da vida, daquilo que você pode desfrutar na vida. Então, está interpretado o sonho e o sonho é ótimo. Ele é muito bom. Tá? Então, que você tenha um destino abençoado, você está no período de mudança de vida, ponto de ônibus. Esse homem aí é um anjo, conduz você ao restaurante. Restaurante, desfrute. E a palavra-chave é sorte. É. Pode jogar na loteria, pastor? Pode. Jogue, porque o sonho é bom. Mas independente de loteria, você terá uma boa sorte na vida. E terá um bom desfrute. Tá? Sonho ótimo.